A gente está muito feliz em poder ser finalista desse ano de 2022 com essa loja da Mio. Há cinco anos atrás nós fomos prestigiados ganhando o prêmio da primeira loja e ser finalista depois de cinco anos, depois de um retrofit que a gente fez, é uma satisfação bem grande. Nos moldes de hoje a gente conseguiu acrescentar, atualizando com o Jardim Preservado, acrescentamos a parte de serralheria também com marcenaria, e os parceiros que trabalharam nessa loja foram muito importantes para a gente. Nesse projeto a gente não quis ter só uma parede verde, a gente quis que as plantas estivessem caindo do pé direito duplo, e quando as pessoas chegassem aqui tivessem a sensação da natureza sem ser visual, de sentido. E a gente tem uma parceira que vem trabalhando com a gente já há um longo tempo, fundamental, que é a Loja Mais, porque eles já sabem exatamente como que a gente pensa e já traz os produtos certos, porque a variedade deles é enorme. Então, além de ter o produto, eles nos auxiliam muito na elaboração, como que a gente vai condicionar as plantas, então é uma parceria que vai durar muitos anos. No projeto dessa loja, a parceria da Fagundes, que já vem vindo de outras lojas, foi muito importante porque ela nos auxiliou no desenvolvimento da serralheria com a marcenaria. A gente vem buscando trazer das lojas uma leitura similar. Lógico que, com o passar dos anos, a gente vem atualizando as paletas, mas a gente traz dentro da primeira loja, do primeiro conceito, onde já existe a madeira, o branco principalmente, o colorido, porque o destaque é o gelato. Então, eles têm muita cor, são bem coloridos. Então, a gente tem que trabalhar cores neutras. Então, a gente tem uns balcões que são curvos, com fórmica. Então, a marcenaria Fagundes, eles são super caprichosos, trazem as soluções para a gente. Então, eles são parceiros aí que a gente quer ter para sempre aí na nossa hall de fornecedores. E tudo com... Muito estilo!